Música Meu nome é Sérgio Vaz, sou poeta e nós estamos falando do Sarau da Copa Perifa que acontece há nove anos aqui no extremo sul de São Paulo. Vem comigo conhecer o Copa. Música Música Boa noite, boa noite, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar. Sejam todos bem-vindos ao Sarau da Copa Perifa, movimento cultural de periferia para periferia que acontece há nove anos aqui no bar do Zé Batidão. Saibam que todos são bem-vindos, todos e todas, de todos os lugares, todas as cores, todas as dores. Música Pois o meu riso e o meu choro não tem planos. Eu canto a dor, o amor, o desengano e a tristeza infinita dos amantes. Então o que a gente faz aqui é levar a autoestima para que a gente possa mudar o bairro e não do bairro. Alguns anos atrás a gente queria mudar daqui e hoje a gente está mudando aqui. Então isso que é a prova da autoestima. Antigamente as pessoas aqui mentiam que moravam aqui para conseguir empregos. E hoje não precisam mais disso. Então ela tem a autoestima de falar, eu moro naquele bairro. Se alguém tem que se vergonhar é o governo, não o povo. Se me ajuda de custo para o formador desse Brasil, acabam com os sonhos e ignoram os sentimentos. Aplicam o veneno, mas com fé vamos vivendo. Você não cria um cidadão, você desperta o cidadão que já está na pessoa. Mas para isso, obviamente, é necessário o encontro, é necessário o contato, é necessário a vinculação. É necessário estabelecer relações, estabelecer parcerias. As pessoas quando vêm aqui da classe média, de outros bairros, é muito legal que elas levam notícias boas daqui. Sem dúvida. Porque tem muito programa policial e tal, dizendo que a periferia é isso. Sim, mas e aí? Essas pessoas só roubam? Só usam droga? Só bebem? Não, é uma minoria que faz isso. Não, não é. Então quando ela vem aqui e se sente à vontade, ela chega onde ela mora e diz Peraí, alguma coisa está errada. Aqueles brasileiros, que nós somos brasileiros, apesar de morar longe do centro. É, vou ler uma poesia hoje que eu fiz que se chama Equivalência. Meus sentimentos são por vezes verdadeiros, por vezes falsos e por vezes de coração. A cultura, a arte, ela tem esse poder de transformação porque ela sensibiliza a pessoa. A arte tem esse poder de humanizar a pessoa, né? Então eu fico muito assim quando alguém fala assim, ah, eu estou indo lá ajudar, porque se eu não fizer um trabalho lá, vai todo mundo roubar, vai todo mundo formar maconha. Assim como se ela fosse salvar a humanidade com essa desculpa. Poxa vida, eu moro aqui, caramba. Eu conheço 300 milhões de trabalhadores, um ou outro, assim como na classe média, na classe alta, entra com o crime, né? Sem dúvida. Se puderam ver transformações tão significativas por aquilo que a gente nos reto lutou durante décadas, que parecia impossível, parecia absolutamente inviável. Este encontro, este encontro, parecia absolutamente inviável 30 anos atrás, 20 anos atrás. E poder, não é certo, verlo e não me sentir rejeitada simplesmente porque falo em um outro sotaque e porque pertenço, não é certo, a uma ou outra estrutura e poder apreciar o que se faz aqui e apreciar o que eu ouvi ali. Eu acho extremamente desejado. Poxa vida, homem inteligente, homem inteligente, é tudo nosso! Poxa vida, homem inteligente, é tudo nosso! Poxa vida, homem inteligente, é tudo nosso! Muito obrigada, não é certo por nos receber? Obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Prazer de te conhecer. Seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada. De casa a sua casa. É, é isso mesmo, porque estamos em uma única casa, no fim de contas. Não é? Porque estamos em uma única casa, no fim de contas. Não é? Nossa!